E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. E aí, pessoal, me falando. Mais um vídeo de Minecraft, hoje trazendo um Build Battle. E junto com a gente estão os dois marmotas. Fala, pessoal, aqui é o Lucas. Oi, gente, aqui quem fala é a Dinha. E escondido ali atrás é o Jazz Ghost. Fala, pessoal, o Jazz Ghost aqui. Bom, gente, vai ser difícil construir com essa turma aqui, mas os temas de hoje foram Minions e Tocha. Como será que a turma se saiu? O que vocês acham? Vamos dar uma conferida e ver como ficou essa brincadeira. Beleza. Bora lá. Ai, 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 gente. Minions, meus malvados favoritos. Meu Deus do céu. Caraca. Adoram. Caraca, o que nós vamos fazer aqui? Meu Deus, estou ferrado. Estão querendo ferrar com a gente, né? Não, isso vai ser da hora. Pode ser fazer uma banana. Ah, era uma. Banana, banana, banana. Bem lembrado. O que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer o Minion? Deixa eu pensar. Amarelo. Amarelo e azul, né? E preto. E pretinho. Preço também? Eu acho que tem uns detalhes. As lotas e as lunas. Ah, é verdade. Eu acho que eu vou botar aqui. Eu vou botar amarelo aqui. Ele vai ser gordinho. É, ele é bem gordinho. Ele é bem gordinho. O capacete... Ah, eu estou pensando. Todo, todo. Ah, não. Droga. Eu acho que eu vou precisar aumentar. Porque daí não vai ficar simétrico. Ah, gente. Eu build battle. Eu até posso construir. Mas construir rápido é complicado. É, não é fácil. Não é algo fácil de se fazer, gente. Cabe aí, gente. Pode! Ah, não, não. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. É terrorismo mesmo, gente. Fala sério. É zoelinha, meus amiguinhos. Isso é terrorismo. Ah, banana. Ah, banana. Ah, banana. Isso é terrorismo. Eu sempre destruo o chão. Ah, e daí eu perco tempo fazendo isso, gente. Eu sempre destruo. Arrumando o chão. Não é uma vanda. É, mais ou menos. Mais para menos que para mais, mas tudo bem. Socorro. Agora, eu continuo sem ter um meio. Isso é muito injusto. Eu quero um meio. Meio? Aumenta amanhã. Ou diminui. Ai. Pô, gente. Isso aqui pode parecer fácil, mas não é, tá? É muito difícil. Não. Não é fácil, não. Não sei nem se parece fácil, viu? É muito difícil. Eu acho que para quem vê até pode achar que é fácil. Tipo, eu teria feito melhor. Aham. Quero ver. É, fica o convite aí para quem acha que pode fazer melhor. Tenta lá, Cláudia. Faz aí melhor e manda um vídeo para a gente ver. Porque eu não consigo. Eu fazendo o melhor ponto móvel. Aham. Não manda, a gente sobe. Ah, o meu está ficando bonitinho. É, o meu também está ficando bonitinho. O meu está ficando aceitável. Só que o tempo está... O tempo não perdoa. O tempo não perdoa. O tempo não para. O tempo não para. Não para, não. Não para. Não para. Ah, eu acho que até deu para salvar, mais ou menos. Eu acho que até deu para salvar. Eu também acho. Agora, já que sobrou tempo... Eu vou tentar... Fazer mais uma coisa aqui. Ai. Vamos lá, Júnior. Estou torcendo por você. Ah, eu também, mas não sei, né? A gente vai tentar fazer alguma coisa. A gente vai tentar fazer alguma coisa. Vamos tocar isso aqui no equi. Dar uma decorada no cenário. Será que a decorada no cenário valoriza? Decorada no cenário valoriza. Vamos, tira essas graminhas do lado, que é mais fácil de crescer. Cresça, árvore. Cresça e apareça. Pronto. Bota uma árvore aqui. Opa, não. Botou errado. Ah, como é que vocês estão aí? Um minuto. Eu acabei. Quanto tempo falta para acabar? Um pouquinho de boa. Um minuto. Eu acabei. Um minuto. Ah, eu ia fazer alguma coisa, mas não vai dar certo. Eu vou tentar botar uma banana aqui. Vai que eu estrago. Eu botei uma banana, mas não sei se isso pode ser considerado uma banana. Eu entendi. Ai, meu Deus. Ah, o meu tá muito legalzinho. Cara, eu tô muito curiosa para ver o de vocês. O meu tá ok. O meu tá ok. Eu quero ser sério, né? 30 segundos, 30 segundos. Pronto. Pronto. Vai ficar os Minions Vesgo. Ah, gente. Ah, não vou dizer que tá dos melhores, mas tá. É, o meu tá. Tá ok. Ah, eu achei que tá fofinho. Ó, estamos inscritos aí também. Um beijinho para Isaac Diversos. Tá fofinho, tá fofinho, tá fofinho. Vai que ser pop. É, eu não vou fazer muito mais, senão vai estragar. É, quando a gente tenta consertar, piora, né? Ai, Jesus. Saiu um... Ai, socorro. Vamos ver. É. Bom, bom, bom. Eu acho que é. Eu acho que é a menininha. Tô legal, tô legal. Ó, Lucas. Ficou muito bom, Lucas. Ficou épico, Lucas. Ficou muito bom. Levou um épico. Levou um épico. Esse aí ficou bom, hein? Ah, esse aqui, esse aqui é sagô. Maravilhoso. Uéão. Ó. Olha. O cara ainda montou aqui de Elsa. Ah não, esse aqui merece um épico. Vai ganhar legendário. Esse aqui merece. Quatro expulsões, hein? Nossa, mandou muito bem. Oi. Outro fã. Outro fã, tá. Tá um bom pra ele. Tem, tem. Tem em casa, galera. Ah, tentou, tentou, tentou. Tentou, tentou. Bom. Tô simpático, velho. Ficou meio engraçadinho. Ah, Dinha. Ficou muito leve. Ficou melhor que o meu. Caraca, mano. Todo mundo mandou bem essa... Ó, pronto. O pessoal tá se puxando. Tá, me vai levar um bom. Ah, isso aqui é a banana? Ah, o Jess voltou até os dentes. Ah, não. Você não sabe brincar, velho. Não convido mais vocês. É, cuidado. Ah, lá, 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 lá. Ah, mas o seu seu nunca bom, velho. Nossa, tivemos muitos os de Karen. Olha o Lucas, goleiro de Karen também. Não inscrito? Ah, não. Ah, é. Não. Ô, tu podia melhorar. Vou, vou... Tu podia melhorar. Ó, Júlia! Que bom. Ah, mais ou menos. Vou colocar a fofinha também. Tô afrontando, hein? Amigo da Úrsula. Caraca, mano, só negumão aqui. Ficou bonitamente. Esse aqui ficou legal. Muito bom. Eu tô gostando, velho. Compreção próxima. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Jess. Deixa eu ver a colocação, ó. Primeiro Jess, segundo Zalem, terceiro Lucas. Ó. Arrasada, eu fiquei em oitavo, gente. Tu ficou em quanto, amor? Oitavo. Quinto, quinto. Quinto, muito bem. Tudinha. Um quarto? Zagar, eu odeio. Ah, o teu ficou muito fofinho. Ficou bem kawaii. Bom, vamos ver o que vai nos aprontar agora. Gente, eu tô com medo. Foram muitos Legendary da última vez. O que nós vamos voltar agora? Crocodilo, Tocha, Caribe, Star Wars e Barco Pirata. Meu Deus. Gente, é muita coisa difícil. Eu votei Tocha. Crocodilo. Eu votei Tocha. Eu votei Tocha. Eu votei Tocha. Ah, eu votei Tocha. Tocha. Essa filha é pros caras que não querem. Eu tô em casa, meu parceiro. Tocha é comigo mesmo. Meu Deus, Tocha, cara. É sério isso? Sério? Eu só quis causar o caos, galera. É pra isso que eu tô pedindo. Eu só quis causar o caos. Eu quis causar o caos pra caramba. Não pode, tem que ser uma de Tocha. Deixa eu botar aqui. Mas é que tá, vou mandar a criatividade. Esse cara é chato, né? Criatividade, zero, obviamente, né? Tipo, coisa básica. Você vai me honrar, você vai me orgulhar. Ah, vô, já tô. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer. Eu tenho que pensar nos detalhes, gente. Eu tenho que pensar em detalhes. É, os detalhes vêm assim. Vamos botar o chão aqui. Eu não sei fazer chão diferente. Vamos deixar aqui. Vamos tentar fazer uma coisa aqui. Eu não sei se vai dar certo. Mas tu vai se esforçar, né, meu amor? Por mim. Vou, tô ferrado. Mas eu vou tentar. É por mim. Porque eu sei que foi mal, entendeu? Então alguém do time tem que ir bem, gente. Ah, são time agora. É assim, né? Não, porque cada um procista. É assim, então. É, assim, então. É. Esses caras chatos, né? Não, não, não. Vou ficar sozinho nesse aqui, não. Jester foi promovido de vela a tocha humana. O que que tu acha? Nossa, muito engraçadinha. Tô fazendo um movimento aqui, ó. Mirelle. Não sei se é mesmo o seu nome. É mesmo o meu nome. Deixa eu ver que eu posso botar de detalhe aqui. Eu vou tentar fazer... Vou tentar botar mais escura. Bota... Seja o que você fizer, eu sei que vai ficar incrível, Júnior. Aqui. Ô, Jás, vale pela confiança, mas eu não levo tanta peça, hein? Galera, eu tinha confiança na minha tocha. Não tenho mais, tá horrível. Eu não sei o que eu tô fazendo. Não, e foi que eu errei? Senhor... Eu tô fazendo tipo a tocha olímpica, entendeu? Deixa eu fazer... Minha tocha é medieval. A tocha olímpica era uma, bem pensada. Eu tô fazendo as cores certas. Tô saindo alguma coisa. Ahn... Aqui. Ué, foi a primeira coisa que eu pensei em tocha, foi a tocha olímpica. Ai, eu tô fazendo um troço. Eu não sei se é tocha olímpica, não. Eu tô fazendo um troço. Eu tentei fazer umas fumacinhas, mas sei lá. Agora, o difícil vai ser o fogo, gente. Fogo é fogo, né? É fogo. O fogo é fogo. Esquenta. É fogo. Eu vou fazer... Eu não tenho muito o que fazer agora. Agora eu já iniciei pra esse lado aqui. Gente, como é fogo? Pelo amor de Deus, eu preciso saber do fogo. Mas tem que colocar no madeirinha. Não, com o vals. Não, meu Deus do céu. Eu vou fazer o seguinte. Se não ficar bom, eu vou pegar, vou encher de tocha o chão. Ah, isso aqui era o mesmo plano. Nossa, é assim. Eu tava pensando nisso. Eu não sei se é isso. O super pulpe vai encontrar a vida de vocês, hein. Vai comer, vai comer o super pulpe. Cara, o problema tá sendo fogo, gente. Pode fazer de novo a piada do fogo é fogo? Pode. Hoje já tá ultrapassada, já é muito doido. O fogo é fogo. Você é sete a cinco minutos atrás. Esquenta. Ah, botei mais umas tochas aqui. Né? Minha tocha tá uma porcaria, igual eu. Sou uma porcaria o nome. Nossa. Ô, Jessy, a tua tocha tá ruim e a nossa, então... Nossa, não tem nem... Tem como deixar de noite? Não tem esperança para nós. Tem. Você vai aqui em... Vai na estrela. Na bússola. Na bússola não. No relógio. Ah, ficou gostito isso aqui. Plot time. Você clica em plot time. Ó pai, ó pai. Pop high. Você clica em plot time. Aqui é plot time. Pra quê? O que vocês estão aprontando? Porcas e boas com essa galerinha da pesada, que vai apresentar com esse cachorro que fala, que joga basquete. Hã? 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 O que foi que eu falei? O pessoal já tá delirando, gente. É muito fogo na cabeça dessa pessoa. Miss, você vai ver as partículas de fogo que eu fiz nesta jossa. Não, creio! Eu não consigo tirar uma partícula que eu coloquei. Eu não consigo tirar uma partícula que eu coloquei também. Tem fogo? Eu acho que não. Ai, estragou a minha cabeça. O meu também estragou. O meu fogo acabou com tudo, gente. O meu fogo... Tá, seja o que Deus quiser. Não tá bom, mas vai. Boa sorte, pessoal. Boa sorte, pessoal. Ó! 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 É, não sei não. Muito bom, muito bom, muito tempo clássico. Então, esse é o meu, gente. A minha tocha, o meu fogo maravilhoso. É, Mito tentou fazer uma bola sem uma vela. Meu Deus, o que é isso? Não, nem vejo. Ai, esqueci tempo clássico. Ô, onde é que botam essas partículazinhas? Eu não sei. É nas partículas. É na estrelinha? É. Ai, esse aqui é fofinho. Ah, foi legal. Ah, velho, você tá bom. Gostei, é. Tá meio desproporcional, mas... É, podia ir melhor. É, esse aqui é melhor. Fez em quem? Três segundos isso? Só foguinho, né? Gente. Não, tá feito não. Mini tocha. Não. Muito simples. Não. Ai, eu. Olha só. Ai, eu. Ai, eu. Não, ó, tá uma pira. O que é isso? Ah, ficou legal, gente. Ele tentou fazer algo mais ou menos tipo o que eu queria fazer. Ficou bom, ficou muito. Ficou legal. Olha aqui o Jay. Olha o Jay. Olha o Jay. A gente cortou a periculante. Olha o Jay. Não, o Jay ficou muito bom. Gostei desse foguinho. Olha o Jay. Eles estão fazendo um sorvete. Quem sou eu? Quem sou eu pra dizer é? Porque pelo amor de Deus, né gente? É... 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 Coloquei também. É, eu também. A parte de cima não tá parecendo uma tocha. Não, o Lucas se puxou. Não, eu boto até um creeper aqui atrás. Ah, o Lucas aqui, velho. Ó. Ah, o Lucas aqui, velho. Esse aí ficou bom. Amei a boca. Olha os meus efeitos em cima de luz. De fumacinha. Ficou bom. Ficou bom. Gostei, ficou bom. Ficou bom. É... A parte de cima não tá parecendo uma tocha. Uau! É, esse aqui fez um... Uma pira. Uma pira. Uma pira, isso, é verdade. Sério? Dinha! Dinha! Dinha e Jess! Gente, eu me ferrei. Ficou bom. Eu fiquei em décimo quarto. Foi o ó do Borogodó. Muito legal. Eu acho que eu fiquei em oitavo. Calma para todo mundo. É, gente. A turma se puxou. Vocês viram. Então, olha só. Quero ver todo mundo deixando aquele like esperto. E passando lá no canal dos Marmotas e do Jess. Vai estar o linkzinho aí. No final do vídeo vai ter um cardzinho com as carinhas dele. É só clicar lá. Passa por lá. Inscreva-se e divirtam-se. Recadinhos, gente. É isso aí mesmo. Brigadão pelo convite de novo. Valeu, galera. Deixa o like e fui. É isso aí, galera. Um grande beijo e... Obrigada pela melhor troca. Tchau, gente. Deixa o like. Eu gosto de boa e de Floresta Negra. Vamos ver depois. Não, vamos de atacar a gente. Falar qualquer coisa. Bom, gente. Por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Ai, que favorito sempre. Tchau, tchau. Falou. Tchau, gente.